Qual é a diferença entre o uso do grampeador e do endopex para a realização de cirurgia de hemorróida? Essa é uma dúvida muito frequente quando nós temos um paciente com indicação cirúrgica para o tratamento de doença hemorroidária interna. Por quê? Além da técnica convencional, nós temos disponíveis essas outras duas técnicas para a correção das hemorroidas internas. Então hoje eu resolvi trazer para vocês quais são as diferenças e as possibilidades que nós temos com essas técnicas. A primeira, que é o aparelho de grampeador, então nós introduzimos essa parte inicial do grampeador dentro do canal anal do paciente, realizamos uma linha de sutura que contempla todas as hemorroidas internas. Posteriormente, nós introduzimos todos os mamilos hemorroidários dentro dessa região em que há o grampeador e realizamos a ressecção. Esse aparelho, ele consegue cortar e grampear simultaneamente toda a mucosa. Então ele retira uma faixa de mucosa de dentro do canal anal que contempla as hemorroidas. Já o endopex, que é esse outro aparelho, ele vem acoplado com uma fonte de luz e junto com a introdução desse aparelho, nós conseguimos direcionar exatamente onde ficam os vasos hemorroidários. E aí, com o auxílio dele, nós visualizamos essa região em que há os vasos hemorroidários e suturamos toda a região, toda a linha onde há esses vasos. Como consequência, além de interromper, diminuir o fluxo sanguíneo, nós colocamos novamente os vasos na região adequada, na região anatômica em que eles deveriam estar. Por isso, a técnica do endopex é a chamada técnica de hemorroidectomia ou a cirurgia premorroida sem cortes. Justamente por quê? Porque nós apenas suturamos, nós não cortamos a região. São técnicas muito interessantes para o tratamento da doença hemorroidária interna. Eu não gosto de falar que uma técnica é superior à outra porque nós temos algumas nuances. Mas nós sabemos que ambas as técnicas diminuem a dor no pós-operatório, o que é muito interessante pensando na cirurgia de hemorroidas, que todo mundo morre de medo da dor. Mas são técnicas que o paciente pode sentir sim uma pressão na região do ânus, do canal anal, que vai melhorando progressivamente com o passar dos dias. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido melhor como é o funcionamento desses aparelhos, como nós realizamos a cirurgia de hemorroidas com essas duas técnicas. Se houver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo para vocês.